Fala, meu povo lindo! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Jennifer e hoje eu vim contar pra vocês preparativos da viagem para Cancun. Então, galera, hoje eu vou contar pra vocês mais ou menos os preparativos que eu tô tendo pra minha viagem. Eu gosto de separar tudo numa pastinha, todos os documentos, porque é muito burocracia e é melhor você pecar por um excesso de ter muito documento do que chegar lá e a pessoa virar pra você e falar assim, você trouxe tal documento? Então, você fala, não, né? E capaz de não viajar. Então, vamos lá, vou separar aqui pra vocês, começando com nada mais, nada menos que o seu passaporte, né? E com o tema de passaporte, eu quero falar pra vocês sobre vistos. Não precisa de visto pra ir pra Cancun, tá? Então, precisa de visto se você for fazer a escala em qualquer parte dos Estados Unidos, seja Miami, Houston, pra lá, sei lá, o que for. A gente tinha a opção de pegar o voo para Miami, que sairia dois mil reais mais barato, sim. Porém, o meu namorado não tem visto. A gente tava quase fechando a viagem quando eu fui verificar na internet o que precisava, enfim. E realmente precisa de um visto. Tem a opção de um visto de trânsito. Porém, é a mesma burocracia de um visto normal. Então, pra mim, eu acho que não compensa. Então, pra você que não tem visto, não pegue um voo com escala em qualquer parte dos Estados Unidos, tá? Lembrete. Como a gente vai fazer a escala no Panamá, por conta dessa parte do visto, você precisa deste documento aqui. Que é o Certificado Internacional de Vacina. Aqui, eu tomei a vacina da febre amarela. Então, você vai ter que... Se você já tomou, você vai entrar no site do GOV, do governo. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. Você vai entrar no site do governo, vai preencher. E você precisa ter a carteirinha de vacina, de tudo certinho, da data, lote. Porque você vai precisar colocar no formulário pra preencher o lote da vacina e a data. E tirar foto, junto com o seu RG. Depois disso, a Anvisa vai liberar isso daqui pra você imprimir. Que é o seu Certificado de Vacina. É um Certificado Internacional de Vacinação. Se você quiser pesquisar no Google, é Certificado Internacional de Vacina Febre Amarela. Antes, dava pra fazer isso nos postos, pessoalmente. Hoje em dia, não dá mais. Não sei se algum ainda faz. Porém, os que eu pesquisei, não faziam mais. Então, tem que fazer em casa e imprimir isso daqui. Tem gente que fala que já não precisa mais. Porém, como eu disse lá no começo do vídeo, é melhor você pecar por excesso do que chegar lá e falar assim, cadê? E você não tem. Agora, é a parte da viagem mesmo. Aqui, eu sempre imprimo todo tipo de voucher. Tudo que eu vá precisar ou tudo que eu não vá precisar. Aqui, eu tenho a parte do seguro viagem. Tem muita gente que fala, ai, não precisa. Gente, pra mim, a gente nunca viajou sem seguro viagem. A gente pagou R$168,00 por pessoa pra 10 dias de viagem. Então, isso aqui é imprescindível. Porque, ó, tudo que ele cobre. Tem tudo aqui, ó. Então, cobre despesa em viagem pro exterior de até 50 mil dólares. Indenização por hospitalização devido ao Covid. Translado do corpo devido à morte. Várias coisas que você fala assim, ai, bobagem. Tá. Ai, você chega lá, quebrou um dedinho. Você vai ter que pagar. Então, é muito mais fácil você ter o seu seguro viagem. Então, contratem, imprimam tudo. Tenham sempre tudo bonitinho escrito pra não dar nenhum problema. Aqui é a parte do voo. Todos os vouchers de voo. Então, a gente vai fazer a escala em Porto Alegre e depois no Panamá. Então, aqui tá tudo certinho. Todos os dados do voo. O horário que a gente volta. Aqui, o que tava escrito. Eu imprimo tudo, tá? E aí, do voo tem aquela parte de documentação, né? Aqui é a reserva do meu translado, que já tava incluso no nosso... No nosso pacote. Então, é o transfer. Aqui também. Da onde a gente vai, pra onde a gente vai. O horário que ele vai buscar a gente. A empresa. Tudo bonitinho. Qual é o serviço, ponto de encontro. Tem tudo já bonitinho. Então, eu imprimo tudo pra levar. E por último, não menos importante, né? O hotel. O voucher do hotel que você vai ficar. Com as datas que estão reservadas. Nove noites, quarto. Tudo bonitinho. Por quê? Eu nunca fui pra Cancun. É minha primeira viagem. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Até pra vocês curtirem comigo. Pra quem também nunca foi. Dar algumas dicas do que eu tô passando. Do que eu vou passar. E pros Estados Unidos, eles pediam coisa de hotel. Onde a gente ia ficar hospedado. Quanto a gente tava levando de dinheiro. Então, nunca se sabe quando eles vão encanar com você. Então, é sempre bom ter toda a documentação. Então, é isso. De preparativo, de documento. Essas coisas. É isso, basicamente. Então, minha dica, uma dica aqui pro ponto do vídeo é pesquisem bem tudo. Tudo que vocês precisam saber. Pré-embarque, no embarque. Cheguem com antecedência pra não ocorrer nenhum tipo de problema. Você ser parado pela sua bagagem, por outras coisas. Ah, aproveitando que eu falei de bagagem. O nosso voo só tem bagagem pequena. Então, a gente vai comprar uma bagagem pra despachar. Por quê? Porque, às vezes, quando você vai com duas malas pequenas. A gente acha que não. Mas, eu sou viciada naquele programa do aeroporto. Então, geralmente, quando você viaja com uma mala pequena. E volta com uma mala grande. Quer dizer que você comprou coisa lá. Então, se você não tiver declarado. Essa parte, eu não sei como funciona. Mas, eu sei que pros Estados Unidos é assim. Então, vai que em Cancun também seja. Você não declara tudo que você tá trazendo. Enfim, você vai pagar a taxa. Então, é sempre bom você já comprar daqui. Se você comprar antes, que nem só abre pra comprar, em 48 horas. Se eu não me engano. Depende da companhia aérea também. Então, a gente vai comprar uma bagagem grande pra despachar. É mais barato você comprar. E de volta, já compra agora. Mais barato você comprar antes do que chegar lá e comprar. Então, compensa bem. Então, é isso. Os preparativos. E fiquem ligadinhos aí que eu vou filmar tudo pra vocês. Então, aguardem os próximos capítulos de Cancun. Que vai ser muito legal. Confesso que eu tô muito ansiosa, viu? Então, é isso. Beijo e até o próximo. Tchau.